O presidente do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste, Jader Iores, explica existem vagas para balé acima de sete anos, contrabaixo, desenho e pintura a partir dos 12 anos, guitarra, teatro, técnica vocal, piano e violoncelo. E para este ano, uma novidade é uma nova oficina. O Instituto Cultural, em 2023, além das oficinas já ofertadas no ano 2022, abriu uma nova oficina, a oficina pintura em tecido, para pessoas acima de 60 anos, com períodos matutido, vespertino e noturno. Serão 15 alunos por período e esse curso, essa oficina, terá durabilidade de três vezes, ou seja, do mês de abril até o mês de julho. Quem pretende participar precisa se inscrever. As inscrições já estão abertas, então as pessoas que têm interesse em participar dessa nova oficina do Instituto Cultural, pode se dirigir aqui ao Centro de Eventos, no período das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou ligar no nosso WhatsApp, que é o 3344 8526, pode tirar todas as suas dúvidas que lá também nós vamos atendê-lo. Jader lembra sobre a documentação. O documento pessoal com foto e comprovante de residência. Tudo é gratuito, de forma gratuita, todas as oficinas, são mais de 20 oficinas oferecidas à comunidade de São Lourenço de forma gratuita. O Instituto tem uma história muito bacana com as oficinas e a população desde o seu início. O Instituto Cultural existe desde 2007, onde iniciou numa casinha de mais ou menos 100 metros quadrados. Hoje nós estamos aqui no Centro de Eventos, numa área de mais de 10 mil metros quadrados. Inclusive o espaço já está pequeno para oferecer oficinas para a nossa população. Então as nossas vagas são limitadas. Hoje nós temos mais de 800 alunos matriculados, em várias oficinas e mais de 20 oficinas. Então acreditamos que ainda temos caminhos a percorrer, mas estamos superando a expectativa de toda a população de São Lourenço.